Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento da semana anual de mobilização saúde na escola. A campanha tem como foco alunos das escolas públicas do Brasil inteiro. Os temas são saúde dos olhos e cuidado e combate à obesidade. Vamos sentar, por favor. Senhoras e senhores, tem início a cerimônia de lançamento da semana saúde na escola. O programa saúde na escola, política intersetorial dos setores da saúde e da educação, será universalmente lançado em 2013. Todos os municípios do país estarão aptos a participar do programa. E nesse ano, as ações foram estendidas para as creches e pré-escolas, sendo uma iniciativa integrada ao Brasil carinhoso. A semana saúde na escola constitui a mobilização inicial das atividades anuais do PSE. Este ano, os temas essenciais serão a saúde ocular e prevenção da obesidade. Para atender as demandas dos educandos identificados com alteração nas condições de saúde, haverá uma atuação articulada com o projeto Olhar Brasil, uma parceria entre os ministérios da saúde e da educação. Esse projeto atua na identificação e na correção de problemas de visão dos educandos, de escolas vinculadas ao programa saúde na escola e programa Brasil alfabetizado, contribuindo para a redução da evasão escolar e das dificuldades de aprendizagem. Neste momento, será projetado o vídeo institucional de lançamento da semana saúde na escola. Saúde na escola Saúde na escola Vai mostrar agora que a nossa alimentação merece atenção Saúde na escola É pra toda hora cuidar da nossa visão É a melhor lição Participe das ações do programa Saúde na escola 2013 Cuidados com a visão, alimentação adequada e atividades físicas Tudo no ritmo certo Governo Federal Neste momento, fará uso da palavra O senhor secretário de Estado de Educação do Distrito Federal Denilson Bento da Costa Muito bom dia a todas Bom dia a todos Nossos jovens alunos Cumprimentar aqui o nosso ministro da saúde Alexandre Padilha Nosso governador Agnello Queiroz Nossa primeira dama Doutora Ilza Queiroz Nosso vice-governador Itadeu Filipelli Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde Doutor Elves Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal Doutor Rafael Aguiar Nossos deputados Cristiano Araújo Isael Batista A nossa diretora Professora Edna Na qual a gente já agradece O acolhimento aqui da escola Com muito carinho Pela professora Edna E toda a equipe da direção Os nossos colegas professores O presidente Da Colgate Rick Ramos Presente nesse evento Também agradecer Nosso coordenador da regional de ensino Professor Jefferson O nosso secretário especial de saúde indígena Antônio Alves Nossa secretária de junta Maria Luísa E o nosso secretário de comunicação Hugo Braga Eu serei breve Um evento importante como esse Ministro Caracteriza O empenho que o governo federal Vem tendo Com a saúde Mas também com a educação Da nossa cidade Então pra nós é uma honra muito grande Uma satisfação Receber o lançamento do programa Aqui no Distrito Federal Numa escola muito importante Numa região muito carente E a gente sabe o quanto Que esse programa é importante Para complementar as ações Que o governo do Distrito Federal Vem fazendo Ao longo desses dois últimos anos Sobretudo com a atenção E a prevenção Dos nossos jovens estudantes Essa comunidade É uma comunidade Onde necessita da presença do Estado Mais uma vez O Estado brasileiro Através do Ministério Da Saúde E também do Ministério da Educação Traz um importante Pontapé Para que a gente Dê continuidade As ações de prevenção E saúde Para os nossos jovens estudantes Então pra gente É uma satisfação Uma honra muito grande Estar recebendo Nesse momento Essa ação aqui Nessa escola E sobretudo Uma escola que precisa Realmente Dar atenção de todos Até de antemão Já posso Dar uma boa notícia Para os nossos colegas professores Os nossos jovens estudantes Dessa escola Que em breve Nós teremos uma nova escola Na Vila Planalto Que em breve Todos nós Sairemos Dessa escola Que é calorosa Afetivamente Calorosa Afetivamente Mas a gente sabe Que essas instalações Feitas há muitos anos Serão revistas E teremos um outro espaço Para que a gente Tenha os nossos jovens Acolha a nossa comunidade E os nossos professores aqui Então Meus parabéns Muito obrigado E estamos juntos Para que a gente Tenha uma saúde E que tenha os nossos Jovens estudantes Muito melhor acolhidos Muito obrigado E tenham todos um bom dia Obrigado Ouviremos agora O senhor secretário de Estado De Saúde do Distrito Federal Rafael de Aguiar Barbosa Bom dia a todos Bom dia a todas Gostaria de cumprimentar Nosso ministro Alexandre Padilha Nosso governador Agnello Queiroz Primeira-dama Ilza Queiroz Nosso vice Tadeu Filipelli Nosso amigo Companheiro Secretário de Educação Denilso Bento Nosso amigo Doutor Euvécio Secretário de Atenção A Saúde Do Ministério Da Saúde Nosso Companheiro de Jornada Na Saúde Do Distrito Federal Hoje Secretário de Saúde Indígena Do Ministério Doutor Antônio Alves Nossos parlamentares Distritais Cristiano Araújo Israel Batista Nossa diretora Da escola Dizer Ministro Dá satisfação Em o Distrito Federal Aderir A mais um programa Do Ministério da Saúde Do Governo Federal Nós tivemos A oportunidade De No último final de semana Precisamente Na sexta-feira Lançar Uma grande ação De saúde pública Que foi a abertura Da nossa campanha De vacinação Do HPV Nas escolas públicas Do Distrito Federal E privadas Então Acreditamos que Esse ambiente escolar Essa juventude Aqui É o melhor espaço Onde possamos Estar discutindo A promoção A prevenção Dos agravos É a saúde E as doenças Então Esse programa Saúde na escola O Olhar Brasil Ele vem de encontro A essa determinação Tanto do governo federal Quanto Do governo local Do nosso governador Agnello Queiroz Dizer que o Distrito Federal Hoje Ele Conta em torno De 25 escolas Dentro do programa Saúde na escola E com adesão Hoje Passaremos Em torno De 62 equipes E ampliaremos Também A nossa cobertura Hoje De 10 mil Para em torno De 62 mil Crianças Isso faz parte De uma série De iniciativas Que estamos também Tratando com a Secretaria De Educação Em programas Que levará Não só A assistência Oftalmológica Mas também A assistência odontológica Às nossas escolas Então Queria aqui Parabenizar mais uma vez O Ministério da Saúde E ao governo Do Distrito Federal Na pessoa do nosso Governador Agnello Queiroz Na determinação De implantar Políticas públicas De saúde Voltada Para a nossa população E hoje Um olhar especial Para as nossas crianças Para os nossos jovens Então Um bom dia a todos E parabéns Por esse novo programa Que chega Às escolas E à rede pública De saúde Do Distrito Federal Muito obrigado O senhor Ministro de Estado Da Saúde Alexandre Padilha Assinará agora A portaria Interministerial Que estabelece As normas De adesão E forma De repasse De incentivo Financeiro Para o programa Saúde na escola Será assinado Agora O termo De compromisso Para pactuar E formalizar As responsabilidades E metas Inerentes À educação Do programa Saúde na escola Assinam o termo O senhor secretário De Estado de Saúde Do Distrito Federal Rafael de Aguiar Barbosa E o senhor secretário De Estado de Educação Do Distrito Federal Denilson Bento da Costa Senhoras e senhores O projeto Olhar Brasil Objetivo É reduzir A evasão Escolar E dar Qualidade Em saúde Para as crianças Do ensino Fundamental Através Do agnóstico Da correção De problema De visão Como a oferta De óculos Neste momento O senhor Ministro Estado da Saúde Assinará Portaria Que estabelece Recursos Financeiros Do bloco De atenção De média E alta Complexidade A ser disponibilizado Ao Distrito Federal Referente A homologação Do projeto Olhar Brasil O senhor Ministro Estado da Saúde Alexandre Padilha Entregará agora O certificado A senhora Edna Reis Diretora do Centro de Ensino Fundamental 1 Do Planalto Pela participação No programa Saúde Na escola Então Dizem 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 Com a palavra, o senhor ministro do Estado da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, pessoal. Ah, bom. Pensei que ninguém tinha acordado ainda. Estava todo mundo que não tinha tomado café. Todo mundo tomou café aqui na escola ou não? Tomou café em casa? Estava gostoso o café? Depois eu quero conversar com você o que tinha no café, tá bom? Para saber o que tinha, o que cada um comeu. Queria dar um grande abraço, saudar o nosso governador Agnello Queiroz, saudar a nossa colega e primeira-dama, doutora Ilza Queiroz, saudar o vice-governador Tadeu Filipelli, em nome do doutor Elvésio, que é o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, saudar e agradecer toda a equipe do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação que estão junto conosco no programa Saúde na Escola. Um grande abraço no Rafael, nosso secretário estadual de Saúde. Um abraço no Denil, secretário estadual de Educação. Os deputados distritais estão aqui, professor Israel, deputado Cristiano Araújo. Queria agradecer os nossos parceiros da Colgate que nos cederam, entregaram o kit aqui para ajudar na saúde bucal, na área de higiene dental, toda a equipe do Ministério da Saúde. E dar um grande abraço na diretora aqui da escola, doutora Edna Reis, que ganhou igual o diploma, né? A gente ganha diploma na escola, hoje ela ganhou diploma também. Queria dar um grande abraço em cada um de vocês e falar da importância desse programa. A gente sabe que a saúde, ela não acontece só dentro do hospital. A saúde tem que acontecer mais perto de onde as pessoas vivem, de onde elas moram, de onde elas fazem suas atividades do dia a dia, onde elas aprendem a ter seus hábitos. E o Ministério da Saúde faz um grande esforço com os estados e municípios para levar a saúde cada vez mais perto de onde vive a comunidade. Uma ação que a gente faz são as unidades básicas de saúde, o Programa Saúde da Família, que busca levar médico, agora leva dentista, leva enfermeiros. Através do NASF, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, leva nutricionistas, psicólogos. Agora, através da Academia da Saúde, nós podemos levar professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, junto com a comunidade para fazer a saúde. Só que a gente sabe, sobretudo as nossas crianças, que são o futuro do nosso país, que a maior parte do dia as crianças vivem dentro da escola. Então, não tem como dizer que você está chegando na comunidade, de que você está chegando no local onde as pessoas vivem, onde constroem os hábitos, se a saúde, junto com a educação, não for para dentro da escola. A gente sabe que é dentro da escola que se constroem os futuros cidadãos do nosso país. A gente sabe que dentro da escola, durante o dia, as crianças aprendem uma série de hábitos. A gente sabe que, ao mudar o hábito de uma criança, às vezes a gente está ajudando a mudar o hábito dentro de casa. Porque quando a criança chega dentro de casa e fala, pai, para de fumar, o pai fica com vergonha de fumar na frente da criança. Quando a criança chega em casa e fala, pai, vamos comer direito, vamos ter uma alimentação mais adequada. Pai, está ficando meio acima do peso. O senhor nunca mais fez atividade física. Falar isso para a mãe. Então, nós estamos acreditando muito, se a saúde chega perto da escola, que a gente, além de mudar o dia a dia da saúde de cada um de vocês, de cada uma das crianças que estão aqui, a gente também vai poder mudar a saúde do bairro, da família e fazer cidadãos cada vez mais saudáveis no nosso país. Por isso que nós criamos esse programa. O que ele faz, na verdade? A gente faz com que o município ou o Estado, aqui no caso do GDF, tenha um estímulo a mais para fazer com que o médico, o enfermeiro, a equipe de saúde, que está no dia a dia lá na unidade de saúde, no centro de saúde, que ela visite a escola, que ela faça ações dentro da escola, que converse com os professores, com as professoras, que converse com a direção da escola, que converse com as crianças e, com isso, a gente ocupar cada vez mais o espaço da saúde no bairro. E vim para a escola para fazer dois tipos de ações. Dois tipos de ações. Uma é poder avaliar cada uma das nossas crianças. Porque, às vezes, tem problema de saúde das nossas crianças que atrapalha, inclusive, o desempenho na escola. Quer lembrar de uma coisa? Por exemplo, quem aqui já teve dor de dente? Levanta a mão. É fácil vir para a escola quando você está com dor de dente? É fácil prestar atenção na aula do professor, da professora, quando você está com aquela dor danada do dente? É fácil aprender alguma coisa e estar com dor de dente? Não é. Por isso, quando a gente cuida do dente das crianças, a saúde vem para a escola, vai olhar a boca de cada criança, vai avaliar cada uma separado. Se tiver algum problema no dente, levar lá para o centro de saúde para cuidar do dente e fazer as orientações, a prevenção, como que aprende a fazer a escovação, como que aprende a escovar, como aquilo que escova aqui na escola tem que fazer dentro de casa. Pode ser fundamental para uma criança ter um bom desempenho na escola. Um outro problema. Muitas vezes a criança não está indo bem na escola, não é porque não está com vontade de estudar, não é porque tem dificuldade de estudar, não é porque não está entendendo o que o professor está explicando. Mas, às vezes, tem um problema na visão, na vista, que precisou... Eu, eu uso esse óculos aqui, é para olhar de longe, está certo? Eu, quando tinha lá, estava na terceira, na quarta série, devia ter uns oito, nove anos de idade, a professora podia escrever o que escrevesse lá, na lousa, na parede, chegou uma hora que eu não conseguia enxergar. Então, qualquer coisa que ela escrevesse, para eu copiar, eu não conseguia copiar, não conseguia aprender. Se eu começasse a ler por muito tempo, dava dor de cabeça, atrapalhava. Às vezes, tem crianças nessa escola que estão sentindo isso e, por isso, às vezes, não tem um bom desempenho na escola. Às vezes, a gente não sabe direito o que é e, muitas vezes, é porque não está enxergando direito. Por isso que uma das coisas que nós vamos fazer nesse Saúde na Escola, todo mundo vai passar por uma avaliação, um exame para ver se está enxergando direito ou não. E, se não estiver enxergando direito, o Saúde na Escola leva para o médico que cuida dos olhos e a gente vai fazer a receita, o óculos e o governo vai entregar o óculos para cada criança que precisar enxergar direito. Uma outra coisa que nós vamos fazer para cada criança é a gente ver como é que está a evolução do peso, como é que está o peso de acordo com o tamanho, da altura. Isso vai ajudar a avaliar cada uma das crianças sobre riscos que a gente pode ter de estar acima do peso. nós fizemos uma pesquisa que mostra que de cada de crianças que vão de 5 a 9 anos de idade, de cada 10 crianças, 3 estão acima do peso. E adolescentes, de cada 10 adolescentes, 2 estão acima do peso. Então, nós temos que ter um cuidado muito especial com as crianças do nosso país. Por dois motivos. Porque se a gente não mudar o hábito alimentar agora, estimular a atividade física, tem muita criança que hoje só fica na frente de videogame, não joga mais bola, não brinca mais na rua, não corre mais na rua. Só ficar no videogame também não pode, senão não aprende a jogar futebol, não aprende a andar de skate, andar de bicicleta. Ninguém vai ser bom jogador só no videogame. Então, tem criança que fica só na frente do videogame e na frente da televisão, não faz mais atividade física e a escola pode ser um lugar para ajudar as crianças a fazer atividade física, estimular a fazer atividade física. Então, uma das coisas que nós vamos fazer é avaliar cada uma das crianças, como é que elas estão com peso, com altura, como é que está o desenvolvimento dessa criança, para ver o que a gente pode fazer para ajudar que essa criança tenha um desenvolvimento ainda melhore. E por que isso é importante? Primeiro, por causa do futuro. A gente acredita que se a gente construir uma geração de crianças, de adolescentes, que gostam de fazer atividade física, gostam de se alimentar direito, aprendem o que é alimentação, nós vamos ter uma geração de adultos mais saudáveis, com o menor risco de chegar a uma geração de obesos. O Brasil hoje tem 15% da população adulta do nosso país já obesa. E metade da nossa população adulta está acima do peso. Os Estados Unidos é 25% obeso. E muito mais da metade deles está acima do peso. Nós não queremos chegar no que é os Estados Unidos. E para não chegar no que é os Estados Unidos é agir com os adultos, mas sobretudo com as crianças. Mas a nossa preocupação da criança estar acima do peso não é só pensando lá no futuro, não é só pensando quando ela está adulto, é hoje também. Porque uma criança que está acima do peso, ela pode ter já hoje problemas de saúde. Ela pode ter problemas de saúde que atrapalham o desenvolvimento dela na escola. Ela pode ter dificuldade de dormir por causa disso. Pode ter mais dor de coluna por causa disso. E aí pensa que a dor de coluna é por causa da mochila, do livro. Às vezes não, é porque está acima do peso. Ela pode ter maior risco de cair, de ter problemas na perna, de quando está brincando cair mais, de ter problemas nas articulações, na articulação do joelho por causa do peso. Então ela já pode ter problemas hoje. E tem crianças que chegam num tamanho, do jeito da obesidade, do peso, não controla direito, que tem outras doenças mais graves, como diabetes, pressão alta, já quando criança. Então a nossa preocupação no sono da escola é levar cada vez mais os profissionais para dentro da escola. E para estimular o governo do Estado ou o município a participar já no começo do ano do sono da escola, que é essa semana de mobilização, o Ministério da Saúde está dando como se fosse um 14º repasse para cada uma das equipes de atenção básica do país. Ou seja, a gente paga todo mês um dinheiro para as equipes, os municípios que participam do sono da escola e o GDF, aqui, o governo do Estado, como está participando, recebe um mês a mais do Ministério da Saúde por estar trazendo os profissionais aqui para a escola. Por isso, que no ano passado, no ano passado, nós tivemos equipes acompanhando 16 mil escolas no Brasil e agora, esse ano, nós estamos com 30 mil escolas já participando do Programação da Escola. Então, pessoal, vamos aproveitar essa oportunidade, viu? Sobretudo as crianças que estão aqui, a gente aproveitar essa oportunidade da gente aproveitar essa semana, transformar essa semana na Semana da Saúde. Queria pedir para os professores, para as professoras fazerem isso também. O MEC colocou no portal do MEC orientações para o que é uma merenda escolar com qualidade, o que é uma educação alimentar com qualidade, tem a cartilha do Ministério da Saúde, tem material do Ministério da Saúde no site. O professor pode pegar aquele material, baixa na internet e faz uma aula sobre isso, conversa com as crianças sobre alimentação, vai na hora da merenda escolar falar da importância de cada produto, chama alguém da equipe de saúde, um nutricionista, nutricionista da unidade do bairro, do NASF, para visitar a escola um dia para falar sobre o merendo escolar, os hábitos alimentares, vai visitar a casa de uma criança e ver o que ela pode fazer na casa dela, junto com a mãe, com os pais, que pode ter uma alimentação mais saudável para cada um de vocês. pessoal, vocês que estão estudando, a gente acredita e confia muito em vocês, nós estamos preparando cada vez mais um Brasil melhor, mas esse Brasil só vai ser melhor se vocês forem cada vez melhores, por isso que a gente acredita muito em vocês e queremos fazer, a presidenta Dilma quer fazer tudo o que pode ser feito para cuidar bem das nossas crianças do nosso país. Um grande abraço para todos, viu? E vamos aproveitar a Semana Saúde na Escola. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do senhor governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, garotada. Bom. Acho que a turma está devagar, vamos ver de novo agora esse bom dia. Bom dia, garotada. Bom dia, garotada. Aí, agora sim, a turma do Centro Educacional Fundamental aqui, número um da Vila Planalto. Cumprimentar o nosso querido amigo, o nosso ministro da Saúde, Alexandre Padilha, minha companheira Ilza, nosso vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli, cumprimentar nossos deputados distritais, Israel Batista, Cristiano Araújo, agradecer a presença dos nossos deputados, cumprimentar o Elvesio, nosso secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, em nome dele, cumprimentar todos os nossos companheiros do Ministério da Saúde, cumprimentar Rafael Barbosa, nosso secretário da Saúde, Denilso Bento, nosso secretário da Educação, secretário de Comunicação, Hugo Braga, cumprimentar o presidente da Colgate, o Ricardo Ramos, e já agradecer aqui pela parceria, a nossa criançada vai sair daqui tinindo aí na escovação, a nossa diretora aqui do Centro de Ensino Fundamental número 1, Edna, Edna Reis, parabenizar a Edna e toda a equipe aqui, a direção, os professores, os servidores aqui, a nossa escola aqui, que é uma escola antiga, uma escola muito bem cuidada, com muito carinho, com muito compromisso dos profissionais que aqui trabalham, nosso presidente da Associação dos Moradores da Vila Planalto, o Vantuiu, que sempre ajuda muito, nosso gerente do Centro de Saúde, número 15, da Vila Planalto, a Sônia, e a nossa equipe toda de saúde. Cumprimentar também o Marreta, que é o mestragista do nosso time campeão brasileiro de basquete, nosso querido Marreto, cumprimentar o diretor também financeiro, do Clube de Idade e Vizinhança aqui da Vila Planalto, Rodolfo Nogueira, cumprimentar também o Antônio Alves, nosso colega aqui de Brasília e colega cirurgião também, que é secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde, cumprimentar aqui também a Daílta, a Daílta é professor aqui, morador da Vila Planalto, um grande tenista, meu professor e professor de uma garotada grande dessa aqui também. Eu quero cumprimentar também os subsecretários aqui da Secretaria de Educação e de Saúde, todos nossos professores, a comunidade escolar aqui, nossas lideranças comunitárias, muito participativa aqui da Vila Planalto, jornalistas, e sobretudo nossos queridos alunos, que afinal de contas, a razão de ser, de estarmos aqui, é justamente para essa garotada maravilhosa que está aí. E dizer aqui de forma breve para o nosso ministro da satisfação, orgulho do governo do Distrito Federal, mas essa forte parceria com o governo federal. Temos trabalhado assim com todas as áreas do governo da nossa presidenta Dilma e agora, muito especialmente hoje, aqui, com essa parceria com o programa Saúde na Escola. Porque, como bem disse o nosso ministro, é o investimento mais importante que o poder público, que as políticas públicas podem fazer para nossos estudantes, consequentemente para a nossa população. Porque, é a ação preventiva, forte, com essa garotada, é que vai ter uma qualidade de vida melhor, rendimento melhor na escola, vai aprender mais e, consequentemente, formarmos cidadãos melhor preparados para a vida. Então, é esse investimento aqui e que vamos fazer junto, tanto a parte de, a parte aqui da equidade visual, aqui, usamos de vista que vamos fazer isso e cada vez mais descentralizado e perto da escola com vocês, com essa parceria com o Ministério da Saúde. Também, toda a parte educacional que nós vamos fazer com vocês aqui, a parte de saúde bucal, de qualidade de vida, de alimentação, de atividade física, isso é uma coisa maravilhosa. Nós estamos lutando de todas as formas para melhorar os espaços físicos nas nossas escolas. Essa aqui mesmo será uma escola, que é uma escola muito antiga e nós teremos aqui uma nova escola aqui nesse lugar de altíssimo nível, de grande qualidade para todas as nossas crianças, para essa comunidade querida e também, obviamente, para todos os nossos professores que se dedicam aqui aos nossos, com nossos alunos e dizer para vocês que isso ajuda muito também para montar as atividades, atividade física permanente e outras atividades complementares. Aqui também nós vamos ter o xadrez na escola aqui e o nosso professor Marcelo vai coordenar aqui. Essa coisa maravilhosa, ter o jogo de xadrez, que é outra parceria também com o governo federal, maravilhoso. A garotada aqui vai adorar o jogo de xadrez, desenvolvimento intelectual da nossa garotada, mas, sobretudo, esse esforço agora dessa semana do Programa de Saúde da Escola que nós queremos fazer com todo orgulho em todo o Distrito Federal, fazer essa parceria com o Ministério da Saúde ser um piloto, um exemplo aqui para o Brasil, porque faremos isso com muita empolgação, com muita determinação, com compromisso do governo do Distrito Federal, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, com as nossas equipes de saúde da família que estamos integrando a essas atividades preventivas e com os nossos instrumentos móveis de unidade móvel que nós queremos chegar na escola. Nós vamos ao encontro da nossa criançada na escola para garantir a atenção primária, a parte preventiva que é maravilhosa para resolver os problemas. Nosso ministro foi muito didático aqui em mostrar como uma ação dessa que não está corrigida na saúde nessa fase, como prejudica o desempenho da criança na escola. Então, de tal maneira que nós devemos nos cuidar, fazer isso de forma muito determinada para garantir essas condições para nossas crianças. Nós introduzimos já no ano passado o café da manhã na escola, que são mais de 100 escolas, não é, Danilson? 130 escolas hoje que estão com café na manhã na escola, que já é um aporte nutricional para a criança aprender melhor. O resultado é espetacular nessa primeira experiência e nós vamos ampliar para mais escolas agora, fazendo isso com a agricultura familiar, fornecendo os alimentos frescos e de qualidade para as nossas crianças. Essa segurança alimentar vai ajudar muito também no rendimento. Então, se estiver bem alimentado, que nós vamos cuidar disso e também com saúde, com certeza nossas crianças vão ter um rendimento muito melhor. Então, quero dar um abraço ao nosso ministro, dizendo o compromisso firme do governo do Federal com garra, com determinação, porque nós sabemos que esse é o caminho, esse é o caminho, que é o caminho da prevenção e as nossas ações serão prioritariamente na área de prevenção para ter qualidade de vida, é muito mais barato e o custo social não dá para comparar, porque é evidente que fica, se você evita um problema grave no futuro, é muito mais barato você tratar de forma preventiva e para a pessoa aí não tem nem comparação e não tem dinheiro que pague. Portanto, esse é o esforço que nós vamos fazer, trabalhar juntos de forma muito determinada para ter a maior cobertura aqui e ajudar nacionalmente esse programa, mas, sobretudo, ajudar nossas crianças a ter um desempenho melhor, melhor formação para nossas crianças aqui no Distrito Federal. Então, um grande abraço a todos vocês, todos os parceiros, nossos companheiros de governo, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, a nossa presidenta Dilma, que tem sido muito carinhosa, gentil e muito solidária com todo o Distrito Federal aqui e é mais uma ação que a gente trabalha junto, mas com muita determinação mesmo, porque não é só por obrigação ou para aderir ao programa federal, é porque nós compreendemos que esse é o caminho de cuidarmos melhor das nossas crianças. Um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe a todos. Parabéns à nossa escola aqui. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto